Se nós temos uma nova cor básica, neutra, essencial no nosso guarda-roupas, com certeza é o marrom. E ele chega em looks de diferentes estilos, mas será que seria uma influência do borro chique? Bom, influência ou não, nós sabemos que o marrom é o novo preto e ele vai permanecer por várias estações. Eu confesso que eu nunca fui muito adepta do marrom. Eu sempre achei que era uma cor que me envelhecia, mas eu preciso confessar que há algumas temporadas eu estou gostando muito do marrom. O ranço que eu tinha com o marrom acabou definitivamente. E eu vou mostrar algumas inspirações de looks para vocês também adotarem o marrom no dia a dia. E eu vou começar com uma dica para quem vai adotar o look com marrom assim, numa produção inteira, monocromática, com vestido, macacão. Bom, eu escolhi esse macacão aqui da Eric, que é super confortável. Ele tem esse elástico atrás, ele é soltinho no corpo, a gente tem um conforto só. Coloquei esse lenço aqui, eu coloquei aqui no pescoço para trazer um pouco de textura, um pouco de cor. Brincar, trazer uma estampa de uma forma super discreta para o look. Aliás, eu combinei aqui a sandália, que tem essa textura assim, mais 3C. E justamente coloquei a cor preta, porque é a cor que tem aqui no meu lenço. Para trazer um pouco mais de textura também para esse look, eu vou colocar essa bolsa de crochê. Achei que ficou super charmoso. Mas não é só de looks inteiros e monocromáticos que nós vivemos, né? E ó, essa camisa aqui, marrom, fica linda combinada com esse short sling. Eu nem terminei de vestir a roupa e já estou apaixonada por ela. Nada que esteja tão bom que não possa melhorar, porque com essa sandália vai ficar perfeita. Uau! Eu amei isso aqui. Gente, é o tipo de look que eu adoro, principalmente para usar no final de semana, para sair para almoçar. Enfim, super charmoso. A gente sabe que são várias as tonalidades de marrons. E a gente pode tanto combiná-lo com cores mais neutras, né? Com outras cores complementares neutras. Ou com cores neon, com cores vibrantes. Como com o short lima, que eu achei que ficou absolutamente perfeito. Gente, essa camisa ficou incrível com esse short. Aliás, essa camisa aqui também é da Erin. Ela é um linho mais encorpado, mais rústico. Incrível. E eu acho que a casualidade da camisa de manga curta ficou perfeita para combinar com o short. Achei que ficou lindo. Ah tá, vocês acharam que eu ia fazer um vídeo com looks e não ia cascar ele um metalizado no meio? Vou colocar a mesma sandália, porque eu achei que ela ficou perfeita aqui, combinada com essa camisa. Aliás, deixa eu contar para vocês que a Erin aqui está com a Black November. E o meu cupom Lisa, acumulando com os descontos no site, concede até 30% de desconto. É a melhor temporada para fazer compras na Erg. Eu simplesmente amo fazer essa mistura de materiais. Então eu tenho aqui uma peça metalizada de couro, que é uma peça super ousada. E aí combinei com a camisa de linho. O linho tem esse visual mais rústico. Enfim, a gente consegue fazer uma mistura de texturas aqui que ficou muito sofisticado. Eu amei. Com certeza é um look que eu vou usar durante a semana e no meu dia a dia. Achei que ficou perfeita essa camisa da Erin com a calça de couro metalizada. Não só os marrons estão em alto, mas todas as tonalidades. Esses tons mais terrosos, mais rústicos. E eu tenho certeza que é por causa da influência dessa tendência borrochique. Até um vestido assim, esse tom de marrom, puxando com caramelo, fica lindo. Combinado também com cores neutras ou com cores mais vibrantes. E eles são perfeitos para nós usarmos com as bolsas de palha. Que também são uma grande tendência. O verão combina sempre muito com as bolsas de palha. E tem tudo a ver com esse visual dos tons terrosos e dos marrons. Aliás, esse vestido aqui eu adoro. Porque ele tem esse detalhe aqui das alças. Que dá um laço, um nó atrás. E esse vestido lindo também é da Erin. E também está com desconto dentro da Black November. E usando o meu cupom lá no site da Erin. Não esquece que tem até 30% de desconto em todo site. Não concorre lá. Conta para a tendência dos marrons, dos tons terrosos. Da nova temporada de verão. Eu já estou prontíssima com os meus looks da Erin. Beijo!